RIO 40 Graus RIO 40 Graus RIO 40 Graus É o submundo dos filhinhos Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante RIO 40 Graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos RIO 40 Graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos RIO 40 Graus Purgatório da beleza e do caos É, RIO 40 Graus Quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua De quem é esse edifício, de quem é esse lugar Quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua De quem é esse edifício, de quem é esse lugar É meu esse lugar Eu sou carioca, pô Eu sou carioca, eu quero meu crachá Eu sou carioca, pô Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada doentia, atropelando Na chicha das esquinas de macumba violenta, escopeta de saia pisada Na chicha das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho algodão Cachorrada doentia do Juá, é cachorrada doentia São Cristóvão Cachorrada doentia, bom sucesso Cachorrada doentia, madureira Cachorrada doentia, tá vazia